Rapaziada, vou estar mostrando pra vocês hoje o pior investimento que eu fiz na história do CSGO E vou estar explicando o que levou a esse erro, o que eu poderia ter feito pra conseguir essa skin Que eu queria muito, então eu teria de uma maneira ou outra Mas eu paguei muito mais caro do que ela realmente vale, né? Ou do que ela realmente vale hoje, pelo menos Então fica de dica pra vocês, porque eu vou contar também um pouco da história aí das últimas operações E talvez evite com que vocês cometam o mesmo erro Ó, rapaziada, eu considero como o pior investimento essa Alp Fade Ela chegou ao CS em dezembro do ano passado e, pô, eu gostei, tá ligado? Eu continuo gostando, é uma skin fundamental Eu comprei essa skin porque ela tem o float 0.002 e ela possui 100% de Fade Ou seja, é o maior pattern possível para a WP Fade, percebemos ali, ó? Tem pouco roxo e isso é bom Eu também colei o adesivo coroa brilhante ali no scope Então, mano, eu realmente investi nessa skin, eu realmente gosto dela E na época, eu comprei de um inscrito Eu acho que ainda em dezembro, no máximo janeiro Mas eu acredito que ainda era dezembro do ano passado, óbvio E eu paguei pra eles R$7.000 Eu fiz o Pix, eu lembro que no dia eu até liguei pro pai dele Porque, mano, é um bagulho meio esquerdos, tá ligado? Tipo, como que o meu filho acabou de ganhar R$7.000? É, mas enfim Aconteceu, eu paguei R$7.000 Na época, eu fiquei preocupado de estar pagando pouco, tá ligado? R$7.000 era um valor tranquilo Mas eu ainda fiquei com aquela sensação de preocupação Pô, será que eu tô pagando pouco? Vai que essa skin valoriza Eu não comprei esperando que ela valorizasse Eu tinha como exemplo a Gunner Porque, pô, a Operação Broken Thing e a WP Fade Chegou no CSGO em dezembro de 2020 Novembro de 2019 Tivemos a Operação Teia Fragmentada E lá tivemos a WP Gunner Quando a Operação acabou, a WP Gunner subiu demais Não só a WP Gunner como a WP The Prince A 47 mil de Lotus Então eu falei, pô, isso pode acontecer também com a OpFade Só que não, cara Eu achei que R$7.000 era o valor mais safe possível que eu estaria pagando Na época, valia uns R$1.500 Então eu estava pagando um pouco mais barato Bem mais barato, na verdade R$1.300 é mais barato Por uma que tinha um float muito bom e um pattern muito louco Hoje, a OpFade Factor New R$660, cara O que corresponde a nem R$4.000 Olha como a OpFade, rapaziada Vem caindo aí nos últimos 7 dias Não para de cair, ligado? Não para Em 7 dias ela caiu 23% Que é muito Muito mesmo Óbvio que a minha vale um pouco mais de R$660 Por conta do Crown, do float, do pattern Mas vamos supor que chegue a R$800 R$850 R$900 Vai R$900 pra não ser pessimista R$5.200 Então assim Não foi um bom negócio Não me arrependo Porque eu sei que pro inscrito que eu comprei Foi um dinheiro importante Tá ligado? E também porque eu gosto da skin Mas assim Eu poderia ter esperado um pouco mais Eu poderia ter esperado o preço destabilizado Poderia ter esperado um pouco mais de um mês Depois que a operação foi lançada Óbvio que mesmo assim eu teria prejuízo Porque caiu muito Principalmente na última semana Mas seria um prejuízo menor E sabe por que isso aconteceu? O excesso de AWPs Fade que temos no mercado Galera, sabe quantas Dragon Lores Existem no mundo? 6.420 AWPs Dragon Lore Detalhe Ela foi lançada em julho de 2014 AWP Gangner Lançada em novembro de 2019 Temos 3.198 A AWP Fade Foi lançada há um ano Ela é mais recente que a Dragon Lore E a Gangner Temos no mundo Mais de 9.500 AWPs Fade E então assim Muita AWP Fade A demanda não é tão alta O pessoal não gosta tanto de AWP Fade Como Dragon Lore e Gangner Por exemplo Muita oferta Baixa demanda Isso cai Além de que A Valve Na última operação Inventou esse estilo de drop Onde você consegue Gastar todas as suas estrelas Em uma única coleção Então se eu compro 100 estrelas Eu posso gastar tudo Na coleção da Mirage E aí isso ocasiona mais drops Né? Das skins da coleção da Mirage Na operação T Afragmentada Operação da Gangner Não era assim Eu gastava 100 estrelas E a cada 100 estrelas Eu conseguia Vocês lembram? Um monte de item lixo Eu completava ali a barrinha E conforme eu completando a barrinha Eu ia conseguindo os drops No final Com 100 estrelas Se eu não estou enganado Eram duas skins De cada coleção Então se eu gastasse 100 estrelas Daqui Mano Conseguisse duas skins Da coleção da Vertigo Duas da Dust Duas da Mirage O resto seria item lixo Então o drop era dificultado Eu fiz vídeo na época Tá ligado? Era uma parada esquisita Por isso que tivemos poucos drops De AWP Gangner Por exemplo E a AWP Gangner sim Foi um ótimo investimento Mas Broken Thing mudou A Reptide Copiou o estilo da Broken Thing Por isso que eu acho que Agora Não vale a pena De forma alguma Você investir Em AWP Hydra Que é 47 Área Besca Dourada Ou a M410 Mais pregaminente A não ser que você consiga Uma de float Muito, muito bom Muito bom mesmo Tipo 0.00 Por que? Outra parada Vinda a AWP Fade É 0.00 Ou até mais Isso é normal Então o float Não agrega muito É foda CSGO.net O melhor site Para você abrir caixas E ganhar skins de CSGO Para quem utilizar O cupom DOG Neste mês de outubro Sorteio especial Da operação Reptide Uma Butterfly Gama Doppler Phase 3 Uma K47 Arabesca Dourada E uma Glock Gama Doppler Emerald Três skins Extremamente caras E raras Para três usuários Diferentes Do cupom DOG No CSGO.net Use o cupom E preenche o formulário O link do formulário E do site Estão na descrição E do site